Todo aposentado tem direito de sacar o seu FGTS. Este vídeo é para você que acabou de se aposentar, não importa se você ainda esteja trabalhando ou não, ou qual o motivo da sua aposentadoria, você tem direito a sacar o seu fundo de garantia diretamente aqui da internet para a sua conta bancária. Para você fazer a solicitação de saque aqui do seu FGTS, você vai fazer o seguinte. O primeiro passo é você ir na Play Store e baixar o aplicativo do FGTS. Após você se cadastrar no aplicativo, responder todas as perguntas de segurança, ele vai aparecer para você desta forma aqui. O aplicativo funciona como se fosse uma carteira de trabalho. Aqui terão todas as suas informações, inclusive quanto você tem no seu fundo de garantia. Aqui também tem outras opções, como saque aniversário, também tem o extrato de todo o seu histórico de depósito do seu fundo de garantia. Então, para solicitar o saque, você vai clicar sobre esta bolinha alaranjada bem aqui. Ao fazer isso, seremos redirecionados para esta nova guia. Aqui você vai escolher o sistema de saque. Então, você passa o dedo na tela para cima e vamos clicar sobre esta opção aqui. Outras situações de saques. Agora, aqui nesta nova guia, nós vamos selecionar o motivo do nosso saque. Como o nosso saque é por aposentadoria, então, vamos procurar aqui a opção saque por aposentadoria. Rolando aqui novamente para cima, você vai procurar por esta opção. Então, rolando para cima aqui, já vai aparecer ali a aposentadoria. Então, você clica sobre esta opção que você vai ser redirecionado para esta outra guia aqui. Aqui nesta nova guia, é o manual de todos os documentos que você terá que enviar para solicitar o saque diretamente para a sua conta bancária. Na primeira opção, você terá que mandar uma foto do seu documento de identificação, de preferência o RG. Também terá que mandar uma foto da sua carta concessão ou a carta de cálculo da sua aposentadoria. Também terá que tirar uma selfie de você segurando o documento de identificação. Agora que você já entendeu os documentos que você terá que mandar, então, você ajeita aí todos os documentos e clica aqui em solicitar saque. Como eu ainda não tenho uma conta cadastrada aqui e eu também não estou aposentado, vai pedir para que eu cadastre uma conta para eu receber aqui o meu fundo de garantia. Então, ele pede aqui para que eu escolha qual é a opção que eu quero para poder receber o meu fundo de garantia. Se isso aparecer para você, você vai clicar aqui em acreditar em conta. Aí, você vai cadastrar a sua conta bancária que você quer que o seu FGTS caia. Logo após, então, você cadastrar a sua conta aí, vai começar aí as perguntas que vimos anteriormente, que é de você mandar os seus documentos. A partir de aí, após você finalizar a entrega dos seus documentos, a partir de cinco dias, o dinheiro cai na sua conta. Se estiver tudo ok aí, se você mandou os seus dados corretamente, os documentos legíveis aí para a Caixa Econômica. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. É só seguir o passo a passo aí, que é muito intuitivo, você vai conseguir certamente. Se inscreva no canal, deixe seu like aí e até o próximo vídeo. Tchau.